Música Estamos aqui na quadra do Colégio de Aplicação da UFPE, no campus Recife da Universidade, durante o 30º Simpósio Nacional de História. A gente está com o coordenador do evento, o professor Márcio Villela, para conversar um pouquinho sobre a importância desse evento. Professor, o evento acontece aqui no CAP, tem palestras no Centro de Educação, no Cefiche, no CAC. Começou dia 15, vai até amanhã, dia 19. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que a gente está encontrando aqui durante o evento. Então, Elisa, como você bem falou, são vários centros envolvidos nesse evento. É o 30º, nós temos o apoio do CCSA, nós temos o apoio do ADOFEP, o auditório do ADOFEP está sendo usado, o apoio do Colégio de Aplicação está sendo fundamental, por exemplo, agora está acontecendo aqui os painéis dos graduandos. Nós estamos utilizando todo o CE, nós estamos utilizando o Cefiche, o CAC, os NIATES. Então, vários centros envolvidos nesse gigantesco evento, que é o 30º Simpósio Nacional de História. Que legal, professor, qual o tema desse ano e o que é que a gente traz de novidade, já que é o 30º Simpósio? O nosso tema é História e o Futuro da Educação no Brasil, um tema muito atual, dado as discussões, os problemas da educação que o Brasil tem vivenciado. Então, há dois anos atrás, esse tema, essa temática foi escolhida, por sinal, lá em Brasília, essa escolha se deu lá no evento anterior, não é? Então, nós estamos tratando da questão da educação, da história e da educação. O Simpósio Nacional, como o senhor falou, há dois anos atrás já teve uma outra edição. Qual a importância da UFPE, de o Recife estar sediando este ano o evento? Quando nós fomos à Brasília, no evento anterior, eu já levei o aval da universidade, do reitor Anísio, assumindo o compromisso de receber esse evento. Ele não é um evento nacional, mas tem dimensões internacionais. Você tem aqui vários professores de vários países, da Europa, dos Estados Unidos. E para a universidade é muito importante estar recebendo um evento desse. Por exemplo, nós temos nessa edição mais de 5 mil inscritos. A comunidade de historiadores estão aqui, estão olhando para a universidade, circulando na universidade, trazendo uma discussão bastante atual sobre patrimônio, as temáticas indígenas, questões afro, enfim, de gênero. É uma grande variedade de temáticas que nós podemos encontrar nas conferências, nos diálogos contemporâneos, dos problemas da educação e da história. E a universidade, portanto, é esse espaço que está agregando, que está trazendo, que está acolhendo todos esses pesquisadores, todos esses historiadores. Então, as inscrições terminaram, mas quem quiser vir para não receber certificado, pode vir, pode acompanhar as palestras? Pode sim. Pode aparecer. Todos estão convidados. Sejam bem-vindos. Obrigadíssimo, professor. Então, é isso, gente. Quem quiser participar, não tem mais como fazer a inscrição, mas pode vir, que aí as palestras estão abertas, os painéis. E é isso. Vai até amanhã. Tchau. 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 Tchau.